Há uns 60 anos, quando estes tratores tocavam a produção em uma fazenda ou um sítio, a principal preocupação do produtor era preparar a terra, plantar, cuidar para que as pragas não atacassem as plantas e, por fim, colher. E, claro, sempre contando com a colaboração de São Pedro, mandando chuvas adequadas, nem um pouco mais e nem um pouco menos. Com o passar do tempo, a necessidade de aumentar a produção era importante e necessária. E aí precisava aumentar as áreas de plantio. Mas o custo das terras e também as regras para cuidar do meio ambiente trouxe outras necessidades. E aí abriu espaço para o avanço da tecnologia no agro. O produtor brasileiro, na visão de vocês, não importa o tamanho, ele está preparado para esse crescimento ao ponto de vocês importarem máquinas para o Brasil? Sim, essa é a demanda. Ele está muito preparado. Tanto é que a Nogueira, além de seus equipamentos para pequeno, médio e os grandes proprietários, a gente faz importações também, faz parcerias internacionais para trazer essa tecnologia para o Brasil. Olha o tamanho destas máquinas. E o que mudou nas cabines destas máquinas quando se trata de comando? Muita tecnologia. A mudança veio em todo ciclo de produção. O que a gente nota numa feira, como essa aqui, a Grishow, que é uma grande feira, é que os estandes são cada vez maiores, né? As empresas estão cada vez mais presentes. E o que é interessante? Aqui nessa exposição nós temos as empresas nacionais, como é a Star, aqui, que é grande, é do Rio Grande do Sul. Além do implemento, eles estão muito fortes também nos maquinários. Claro que eles montam. Se pegar essa aqui, é uma máquina que puxa, é um trator, que ele tem um motor MWM 180, tem uma caixa semi-automática sintética, eixos dianteiro ZF e atrás mérito. Então você vê que eles fazem uma montagem. Por quê? Porque o mercado pede. Se pede, tem que entregar. Então eles têm trator, já têm aí outros maquinários, além dos implementos. E muitos maquinários importados por empresas que estão aqui no Brasil, importando, trazendo maquinário ou da Europa, Alemanha especialmente, França, Itália e também dos Estados Unidos. E algumas outras até de Israel. Isso é o força, é o poder e a demanda necessária do agro-brasileiro. Essa montadora nacional, já conhecida no mercado, além da Planter 500, que já mostramos aqui, essa máquina robusta, composta de um veículo híbrido, com motor diesel de 480 cavalos, e mais quatro motores elétricos, preparados para puxar o implemento deste tamanho, de até 61 linhas de plantio, que custa em torno de 5 milhões de reais, não brincadeira não. Trouxe também, nesta feira, para mostrar para o mercado, essa pulverizadora autônoma. Mas não é só o maquinário com tanta tecnologia embarcada que leva a uma melhor produtividade. É necessário investir em soluções. E é o que as montadoras de tratores, como as de caminhões, estão oferecendo. Uma fazenda inteligente é uma fazenda que utiliza a tecnologia no dia a dia, desde o planejamento da operação até a colheita, para otimizar mesmo, agilizar na tomada de decisão, otimizar o tempo de máquina parada, aumentar a produtividade e reduzir os custos. Nos relatórios que a gente fornece, o concessionário consegue fornecer de máquina, ele consegue ver o diferencial de uma máquina para outra na operação, ele consegue ver o que está acontecendo ali na operação, nos dados, ele consegue comparar como que foi o ano dele passado com esse ano de agora, comparar esse diferencial da produtividade. É um software de gestão mesmo, para ele fazer essa gestão da operação e comparar a diferença no dia a dia dele, de como que foi do ano a cada ano, safra a cada safra. O que a gente mais tem nessas feiras é justamente o pessoal ligado à tecnologia. Quando se fala em tecnologia, a mesma coisa que você encontra nos cargueiros pelo Brasil a fora, não importa se é o caminhão médio, pesado ou está pesado, rodando pelo Brasil, a tecnologia embarcada lá também é a tecnologia dos tratores, dos produtores agrícolas no Brasil. Muita tecnologia desenvolvida no Brasil e muita coisa vem de fora. Eu estou aqui no stand da João Dias, aqui na Grishow. A Grishow você já conhece, já falo muito sobre ela. Ela é um espelho, na verdade, do que se trata quando se trata de produção agrícola e pecuária para o mundo. Aqui é muito mais agrícola até que pecuária. Estela, vem cá um pouquinho. Estela, a João Dias está aqui com muita tecnologia. A gente vê que a tecnologia faz parte do dia a dia do produtor rural. E, claro, consequentemente faz parte de quem monta coisas para o produtor rural. Isso hoje é uma realidade ou está chegando e está conhecendo? Isso hoje é uma realidade e o que a gente está trazendo aqui é uma melhoria da realidade que a gente já implementou há 20 anos. O que eu tenho que vai me auxiliar no preparo de solo? Então a gente estava falando, por exemplo, do GPS, que é essa antena que está aqui em cima. Ele pode clicar aqui no AutoTrack. O que é o AutoTrack? É o piloto automático. Então a gente tem essa solução que vai guiar o trator, que como eu falei, o operador não precisa colocar a mão na direção. A gente tem os sinais de correção, que é o que guia esse GPS. Porque, para ter uma ideia, ele é muito mais preciso do que o GPS que a gente tem no carro, porque a agricultura precisa de precisão. Melhorou a produtividade, melhorou o custo, porque a partir do momento que ele sabe quanto está produzindo e ele tem um mapa gerado, ele consegue ver que áreas ele produziu mais ou menos. E ele pode tratar essa área de forma diferente, para ele conseguir produzir mais naquela área que ele produziu menos. Então o que ele precisa fazer? Começa a trazer esse tipo de insight, de ideia para ele, para o que ele pode melhorar. Tempo é dinheiro para o produtor. Então a máquina não pode ficar parada. Então se eu tenho um concessionário monitorando isso, e a gente já evoluiu tanta tecnologia que nós temos algumas coisas que são preditivas. A gente consegue prever pelo funcionamento dela, por exemplo, se vai ter uma falha mecânica, uma falha de algum componente, e o concessionário pode, de forma proativa, levar já isso para o produtor, para a máquina não ficar parada no campo. Eu para sentir que é muito, muito, muito próximo do que acontece no transporte. A mesma coisa, é todo lado preditivo, para que você não fique no caminho e te avisa antes de uma troca de óleo ou coisa do gênero. Você vê que as coisas, quando se trata de tecnologia nas máquinas, o mundo do transporte e o agro andam juntos. E tantos profissionais ligados a um ou outro segmento, tem que estar atento às mudanças, para não ficarem na mão. A mesma coisa acontece com o transportador rodoviário de cargos ou passageiro, e também com o produtor agrícola. E a gente, para a estrada, acompanha tanto o transporte como o agro, quando se trata de tecnologia avançada e quando se fala em precisão, ou de transporte ou de plantio. Música 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 Música